Música Gol! Negrete para o Palmeirinha 1-0! Lembrando que essa transmissão tem o apoio do vereador China Calabres, do vereador Silvio Motto, da Limaf. Caldecir Automecânica, Solução Saúde, a loja do meu irmão Figueirão. 1-0 para o Palmeirinha, semifinal da Taça, Kipo Pereira. Música 2-0 para o Palmeirinha. Lembrando que eu falo em nome do vereador e presidente da Câmara, China Calabres, do vereador Silvio Motto, da Limaf. Solução Saúde, Caldecir Automecânica e Orto Medi. 2-0 para o Palmeirinha, agora na semifinal da Taça, Kipo Pereira. Palmeirinha que jogava por um empate. É com grande prazer que a TV Negritude recebe o craque Negrete. Negrete, um golaço, parabéns. Diz aí, como é que é chegar essa final, né Negrete? Boa tarde. Boa tarde. Ah, motivo de alegria, né? Depois que cheguei no Palmeirinha, graças a Deus. Só tem tido vitórias, né? Infelizmente, ano passado a gente foi vice-campeão. A gente empatou 0x0 com bola, como a gente tem a vantagem, a gente perdeu o título. Mas esse ano a gente entrou focado, entrou com o objetivo de buscar o título, né? Como a gente foi vice-campeão ano passado. Então, agora estamos tendo mais uma oportunidade, né? Então, oportunidade única, oportunidade ímpar. E se a gente estiver focado ou ligado, a gente não pode deixar escapar. Sabemos que vamos pegar um grande adversário. Mas decisão, a gente tem que estar focado, estar ligado. E procurar fazer um grande jogo. Então, eu acredito que vai ser um grande jogo. E quem vença o melhor e, se Deus quiser, possa ser o Palmeirinha. Muito obrigado. Valeu. Efra, mais um para a coleção. Parabéns, boa tarde e obrigado mais uma vez por estar na TV Negretudo. Boa tarde. Eu, mais uma vez, tenho que agradecer. Eu admiro e exalto sempre a sua cobertura que você faz pelo futebol amador de Matão. São poucos que gostam, que amam esse futebol que você faz. Só tenho que agradecer mais uma vez, mais uma vez na final, né? E um gol, né? Um golzinho, né? Fazia tempo que não saia um golzinho e dessa vez saiu. Com a ajuda de todos os companheiros, né? Que a gente não ganha nada sozinho, né? Então, eles correm, todo mundo junto, até que deu sorte e saiu o gol, graças a Deus. Aí, depois, você pode ver o gol na TV Negretudo, tá? Com o maior prazer. Valeu, prazer. Tchau, fã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.